Então, um livro é ou não é um presente? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando aí se livros, né, se livros são ou não são presentes. Eu já diria logo de começo que sim, livro é um presente, mas tem algumas observações, algumas coisas interessantes que quem quer dar um livro de presente precisa saber, né, pra poder acertar nesse presente, pra não errar, né, pra não dar um livro pra uma pessoa que vai ficar na prateleira por muito tempo e depois vai acabar sendo vendido em um sebo, vai ser até dado pra uma outra pessoa. Então, vamos falar um pouquinho desse assunto, né, e descobrir como não errar nesse presente tão legal que é um livro. Bom, a primeira coisa que todo mundo precisa saber, todo mundo quer dar um livro e precisa saber é que nem todo livro serve pra todo tipo de leitor, né, a leitura, ela, quem gosta realmente de ler, quem realmente despertou esse gosto pela leitura, sempre ali tem suas preferências, né, aquele negócio de que, ah, eu leio qualquer coisa, leio até bula de remédio, é muito raro uma pessoa que lê qualquer tipo de livro e realmente acaba gostando, né, de todo tipo de livro, de todo gênero. Então, existem aqueles que gostam mais de biografia, existem aqueles que gostam mais, né, de romances, aqueles que gostam mais de aventura, de ficção científica. Então, é muito importante pra quem quer presentear com um livro, né, pra quem quer dar um livro, poder conhecer aquela pessoa de quem ela quer dar esse presente, realmente quais são as preferências dessa pessoa. você ir lá numa prateleira, né, e escolher um livro pra ela falar, olha, é, esse aqui ele vai gostar porque a capa é bonita, isso não vai dar certo. É importante você saber o que a pessoa gosta, né, isso é primordial, pra que você dê um livro e isso realmente dê certo e seja um livro que a pessoa realmente venha a ler, aquilo que realmente ela venha a abrir, ler e gostar. Uma coisa que o pessoal faz, né, normalmente, é ir naquelas gôndolas, né, das livrarias e olhar lá aqueles livros que são mais vendidos, com aquelas plaquinhas, ah, mais vendido do mês, mais vendido do ano, e fala, bom, esse aqui, se é o mais vendido, é um livro bom e a pessoa vai gostar, pega aquele livro, né, e leva e entrega pra pessoa. Esse é um segundo erro, né, muitos desses livros que estão nas gôndolas ali, muitos desses livros que estão nessas prateleiras de mais vendidos, muitas vezes são pagos pelas editoras, né, as editoras algumas vezes pagam algum, um valor pras livrarias, né, essas livrarias, elas colocam os livros dessas editoras junto ali dos realmente mais vendidos, né, expostos de uma maneira que seja mais visível, e aí o leitor, né, ou aquele que não conhece muito de literatura, acaba se confundindo e sendo enganado. Por quê? Porque tem realmente naquela gôndola, naquela prateleira, livros entre os mais vendidos, mas tem também aqueles que têm um patrocínio muito bom, né, que são colocados ali por algum acordo entre a editora e a livraria, onde tem ali uma grana que rola pra poder expor melhor esses livros. Essa é uma das vantagens que os livros internacionais têm em relação aos escritores brasileiros. Os escritores brasileiros, né, por não ter aí um poder aquisitivo tão bom e também por não ser tão conhecidos, não conseguem investir nessa divulgação dentro das livrarias e acabam ficando lá escondidinhos nos cantos, né, enquanto os livros que têm esse potencial de dinheiro, né, pra poder investir, dos grandes autores, acabam ficando nas gôndolas, sendo os mais vendidos e sendo os mais famosos. Mas não necessariamente são os melhores livros e não necessariamente são os livros que a pessoa gosta, que o seu colega, aquele que você vai presentear, aquela pessoa que você gosta, realmente vai curtir. Tem que tomar esse cuidado. Outra questão muito interessante, né, é que cada livro tem o seu momento certo pro leitor. Então, muitas vezes, né, eu aqui, por exemplo, tenho vários livros. Por que eu tenho vários livros? Porque eu não sei em qual momento, em qual tipo de livro eu vou querer ler em qual momento. Então, tem dias que eu venho, olho pra prateleira e falo, poxa, eu quero um livro mais introspectivo, um livro mais profundo, que eu vou gastar mais tempo pra ler, porque eu tô animado pra ler, né, eu quero realmente ali me aprofundar numa história. Então, às vezes, eu pego livros grossos, grandes calhamaços, né, de páginas grandes, aí 700 mil páginas, e consigo me aprofundar, né, me emergir nessa história. Em outros momentos, eu venho aqui, olho pras prateleiras, eu quero o mais fininho de todos, porque eu acho que eu tô ali, talvez, um pouco cansado, né, às vezes, ali, um pouco sem muita paciência. Então, um livro pequenininho, nesse momento, é o melhor pra poder fazer com que a gente se sinta ali, que está lendo, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, mas, ao mesmo tempo, não tá ali ficando muito pressionado ou muito angustiado com uma história muito grande, muito cheia de detalhes. Até mesmo os gibis, né, que eu gosto muito de ler, ou aquelas histórias, né, os HQs, tem o momento certo deles. Às vezes, eu quero dar uma, né, uma despressurizada, como a gente fala, eu vou lá e leio um gibi, leio um HQ, me ajuda muito também a dar uma passada ali, uma ou duas semanas lendo esse tipo de literatura. Então, eu volto, eu volto ali pros grandes livros. Então, isso aí é mais uma dica. Bom, mas como descobrir, então, o que as pessoas gostam, né? Como descobrir o que dá de ver, realmente, de livro pra que o seu colega, ou o seu amigo, ou a pessoa que você ama, pra que ela se sinta feliz e queira, realmente, ler esse livro. Então, as dicas que eu dou é o seguinte, pergunte pra ela que tipo de literatura que ela gosta, acompanhe o que a pessoa tá lendo, né, preste atenção nas leituras, nos comentários que ela faz. Tem o site do Scooby, que eu gosto muito, então, se você sabe que essa pessoa tem um perfil no Scooby, entra ali no perfil da pessoa, vê os favoritos, vê os livros que ela deu mais, uma nota maior, e aí, a partir dali, você vai e pergunta, né, pro livreiro, lá dentro da livraria, quais são os livros similares àquele livro que ela, que a pessoa gosta e que você viu ali no Scooby, né? Então, é muito bom você investigar, você realmente tentar descobrir ali o que a pessoa gosta. E, em último caso, dá realmente um vale-livro, que aí a pessoa, com certeza, vai ficar feliz de poder escolher o livro que ela quer. A gente sempre, quem gosta de ler, tem sempre um livro ali que quer comprar e que tá esperando o momento certo, tá esperando ali sobrar um dinheirinho pra comprar. Vem um vale-livro, isso vai agradar muito, com certeza. Então é isso, pessoal. Pra quem gostou do vídeo, vou deixar aqui algumas sugestões de outros vídeos aí que falam de livrarias, de bibliotecas, né, falam de literatura, resenhas de livros, tá? Curtam o vídeo aí, se inscrevam no canal e até a próxima história.